A Premier League, todas as emoções pra você daqui a pouquinho. É Liverpool e o Arsenal. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Fecha bem pra bloquear. Recuperam a bola, já vem gata aqui. Thiago Alcântara. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexander Arnold é titular com Robertson nas laterais. E o time entra armado com apenas um atacante. Borra, Betzalá. Fácil, fácil, nas mãos do goleiro. É falta a favor do Arsenal. É só remesso. O Liverpool entra em campo com a melhor defesa do campeonato. Péssima notícia pros adversários. Pra fazer, pra desempatar. Mata o ataque, afasta o perigo. Saca. Eles vão ganhando o campo no ataque. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Vem a batida direta. Defesa tranquila, sem susto. Olha a marcação alta. Olha os Reds. O Liverpool ganhou o último jogo no confronto contra o Brighton. Conquistaram um 2x0 fora de casa. E pelo futebol que eles apresentaram, eu acho que eles vão buscar e conseguir mais uma vitória hoje. Vem embora na rede. Saiu o gol no Stanford Bridge. Então, Guga, foi o primeiro gol do Bornemouth. Agora tá 1x0 no placar, aos 20 minutos do primeiro tempo. Obrigadíssimo, Natália Lara. Escanteio cobrado na área. Saiu decidido no escanteio. Fica com a bola no chão. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Bola com o Saca. O Liverpool retoma. Sai com a bola dominada. Tomas Partey. O Liverpool dá a bola de graça. De novo. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. A bola sai em arremesso para o Liverpool. Recebe Salah. Aqui não. O goleiro voa pra pegar. Quem sabe esse escanteio é a chance que tava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Alexander Arnold. Bola batida direto. Pra fora. Que míssil. Que míssil. A bola subiu demais. Teve gol no Etihad Stadium em Manchester. Guga saiu o primeiro gol dos Spurs. Agora tá 1 a 0 no placar com 34 minutos jogados. Um show de informação. Salah pra fazer. Se estica o goleiro e salva. Escanteio cobrado. Atenção. Arrisca pro gol. Gol!